Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estou aqui na Espanhol Plantas para mostrar para vocês mais uma novidade no mercado das plantas ornamentais. Vocês estão vendo essa belíssima folhagem? Então, essa folhagem aqui, ela é chamada de Samambaia Crocodilo. Comercialmente estão vendendo ela como Asplenium Crocodilo, mas ela não é um Asplenium. É errado chamar essa planta de Asplenium, porque Asplenium pertence ao gênero Asplenium. Essa planta é um Microsorum Musifolium, variedade Crocodilus, é um Microsorum, não é um Asplenium. Então, portanto, eu, Murilo, não gosto de chamá-la de Asplenium. Ela é uma Samambaia apelidada carinhosamente de Samambaia Crocodilo. Podem chamar de Samambaia Crocodilo, que não está errado. A minha primeira experiência com essa Samambaia foi em 2007, quando eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez para conhecer os Garden Centers pela Europa. Então, ela na Europa, ela já é comercializada há muito tempo. Em 2014, quando eu fui para a Tailândia, eu também me deparei muito com essa Samambaia por lá. Mas por quê? Essa Samambaia, ela é nativa da Ásia Tropical, especialmente da Malásia. Lá na Tailândia, todos aqueles hotéis maravilhosos, com aquele paisagismo exuberante de encher os olhos dos turistas, boa parte deles tem como forração grandes maciços com essa Samambaia aqui. A Samambaia Crocodilo, ela vai muito bem plantada no jardim, formando maciços. E qual é o diferencial dela para o Asplênio? Realmente, ela lembra um Asplênio, mas ela não possui aquela folhagem com o formato de uma roseta. As folhas são mais bagunçadas, só que o diferencial dessa Samambaia... Gente, realmente a superfície das folhas, ela possui uma textura, graças a essa disposição das nervuras bem marcantes, criando o efeito realmente que lembra a pele de um crocodilo. Olhem só que belíssimo é esse efeito. E esse efeito, ele é observado para quem passa pelo jardim. Então, se você, paisagista, ou mesmo você que está procurando uma planta diferente para o seu jardim, não tem quem não pare para observar os detalhes dessa Samambaia, que já está sendo produzida em Olambra e distribuída para todo o Brasil através do Velen em Olambra, tá bom? A Samambaia Crocodilo, ela pode ser cultivada em quase todo o Brasil, só nas regiões sujeitas à geada, que a planta precisa ficar protegida durante o inverno, tá bom? Então, daí você cultiva ela como uma folhagem e leva ela para um ambiente interno durante o inverno, em um local próximo de uma fonte de luz, lógico, né? E você não vai ter problema em relação à queima da planta se você protegê-la do frio mais intenso dentro de casa, tá bom? E não esqueçam, hein? Ela é uma planta que não suporta sol pleno. Ela é adoradora de muita luminosidade, muita luz, só que sem a incidência de sol direto sobre ela, tá bom? E ela é muito versátil. Você pode utilizar ela em canteiros formando maciços, bordaduras de caminho, elemento de destaque em grandes vasos, jardins verticais, cestas suspensas, jardineiras, jardins de inverno. Nossa, ela é uma Samambaia muito versátil, vale a pena cultivar e ela tem esse grande diferencial dessa textura, essa coloração nas folhas que o senhor Asplênio não tem não, hein? Então, essa Samambaia, tenho certeza que vai encantar os nossos colegas paisagistas que vão usar e abusar dela para criar um diferencial em seus projetos. Porque esse visual que você aprecia na superfície das folhas, dificilmente você vai encontrar em outro tipo de Samambaia. Não é incrível? Podem utilizá-la, que ela é uma espécie muito rústica, tá? Porque além da rusticidade, essa Samambaia, ela tem a capacidade, durante o seu desenvolvimento, ela vai emitindo brotações e ela, olhem só aqui, como esse caulezinho aqui que vocês estão vendo, é como se fosse um rizoma, tá? E ela vai se alastrando pelo canteiro, olhem só. Então, através desse rizoma, ela vai aumentando a quantidade de mudas e aquele maciço vai ficar bem adensado, bem fechado, compacto. Gente, ela é maravilhosa! Essa novidade aqui, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso nos jardins brasileiros. Usem e abusem da Samambaia Crocodilo, que vocês não vão se arrepender. É maravilhosa!